Zona Leste, portas e janelas ajudando a você a colocar charme na sua obra. Charme é porta, é janela, é um vitrô, é um detalhe, gente, na madeira. E aqui você vai encontrar esses detalhes, tá? Você tem portas super bonitas, trabalhadas, entalhadas, tem porta lisa, com um precinho muito legal, financiamento até seis vezes, direto pra financeira, com uma taxa de apenas cinco reais. Que vê, ó, você leva uma porta como essa daqui. Essa é uma porta lisa em buia, tá? A medida dela, 82 por 2,10, seis parcelas de 5,50. É barato ou não é? Quer pagar a vista? 33. É vir pra cá e fazer bom negócio. Essa daqui, olha, é uma porta pra vidro, essa é uma porta pra vidro, inclusive com o trabalho que você tá vendo, tá? Tá na medida de 82 por 2,10, seis parcelas de 16,50. Quer pagar a vista? 99 à vista. Vale a pena aproveitar. Vitrô de Correira em Buia Arco, 1,20 por 1. 101 reais ou seis parcelas de 16 reais e 84 centavos. É sem acréscimo, direto pra financeira, taxinha pequena de apenas 5 reais. Não perca, é a chance de você deixar a sua casa cheia de charme, com madeira, com uma janela bonita, com uma porta interessante. Eu vou terminar, inclusive, olha, com uma porta que você pode colocar até na entrada do seu apartamento, tá? Essa daí já dá uma cara diferente. É uma porta aplicada em Buia, um lado, 82 por 2,10, por apenas 83 reais, ou seja, de 13 reais e 84 centavos. De segunda a sexta-feira, das 8 às 6, no sábado, das 8 às 5, domingo, das 10 às 2. Avenida 19 de janeiro, 679, na Vila Carral. Liga, se tiver qualquer dúvida, pro 6910 9077. Só não deixe de comprar, né, gente? O preço é legal, a qualidade é boa, você quer mais do que? Zona Leste. Zona Leste.